Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e trago a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Foi divulgado hoje o gabarito da segunda aplicação do Enem. O repórter João Pedro Neto tem as informações. Os gabaritos das provas do Enem 2016 aplicadas neste último final de semana já foram disponibilizados e podem ser consultados pelos candidatos por meio do aplicativo Enem 2016 e ainda pelo site do Inep na internet. Quase 280 mil estudantes estavam aptos a fazer as provas do Enem nesses dias 13 e 4 de dezembro. O Enem 2016 teve duas aplicações já que muitos estudantes, esses cerca de 280 mil estudantes, não puderam fazer as provas junto com os demais 5 milhões e 800 mil candidatos em função principalmente da ocupação nas escolas e em instituições de ensino superior. O resultado final do Enem 2016 deve sair no dia 19 de janeiro e aí todos os candidatos, incluindo aqueles que fizeram a prova nesse segundo momento, poderão saber exatamente o resultado que obtiveram nas provas. O Enem 2016, as notas do Enem podem ser usadas para concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior públicas por meio do SISU. O sistema de seleção unificada também podem ser usadas para tentar uma bolsa do ProUni em instituições de ensino particulares, privadas e ainda para obter um financiamento do curso por meio do FIES. Os candidatos que têm mais de 18 anos também podem usar as notas do Enem para obter a certificação do ensino médio. De Brasília, João Pedro Neto. Termina hoje o prazo para empregadores pagarem o E-Social de novembro. Agora, em dezembro, também é preciso pagar os encargos da primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores domésticos. O E-Social reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. O documento pode ser pago nos bancos, em casas lotéricas e canais eletrônicos de autoatendimento. A Anvisa liberou a importação de sete novos produtos com canabidiol, substância encontrada na maconha. Quase todos os produtos são fabricados nos Estados Unidos e poderão ser importados por brasileiros que precisam de tratamento médico. São mais 11 produtos liberados para importação à base de canabidiol. A substância é extraída da maconha e é usada no tratamento de crises convulsivas, mal de Parkinson e esclerose múltipla. A filha de Margarete, a Sofia, é portadora de CDKL5, uma doença rara que provoca convulsões. Margarete conta que vários remédios foram usados no tratamento da menina, mas nenhum funcionou. O alívio veio com o canabidiol, que foi retirado da lista de substâncias proibidas pela Anvisa no início de 2015. Margarete é autorizada a importar o óleo de canabidiol. Tanto para pesquisa como para fazer o uso medicinal, o autocultivo, a lei ainda não permite. Então, para que se avance na pesquisa, ainda é muito burocrático você fazer pesquisa a partir de planta produzida aqui no Brasil. Ainda depende de material vindo dos lugares onde é permitido. As dosagens do medicamento trouxeram enormes benefícios para a Sofia e alívio para a família. A gente buscou tudo o que existia, né? E o canabidiol foi uma nova possibilidade e que apresentou ganhos bem interessantes. Além da atualização da lista de produtos com canabidiol, a Anvisa também mudou as regras para tornar mais fácil a importação dos medicamentos. A intenção é dar prioridade a quem estiver devidamente cadastrado e com a documentação completa. Para o registro, o paciente precisa preencher o formulário eletrônico na página do Formsus na internet, ou imprimir o documento e enviar pelos correios. Deve apresentar ainda um laudo de médico habilitado com o nome do produto, a justificativa para o uso do medicamento e a quantidade a ser importada. Após a aprovação do cadastro, a importação estará liberada. O paciente só pode importar a quantidade autorizada pela Anvisa. Para este especialista, a decisão é mais uma conquista para quem vive à espera de novas descobertas. Vai ajudar muito o acesso de pessoas que estão precisando desses remédios. É uma pena que é basicamente para produto importado, ou seja, só os ricos ou o ataque no SUS, do financiamento para os menos protegidos. Mas é um alcance muito limitado. Mas já é um progresso muito grande. E agora vamos ao Palácio do Planalto saber as informações sobre o dia do presidente com a repórter Luana Karen, que já está aqui comigo. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer recebe daqui a pouco, às três e meia, o governador da Bahia, Rui Costa. Em seguida, às quatro da tarde, Temer se reúne com o deputado federal Carlos Bezerra e o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. As reuniões do presidente serão aqui no Palácio do Planalto. E hoje pela manhã, oficiais generais recentemente promovidos na Marinha, Exército e Aeronáutica se apresentaram ao presidente Michel Temer em uma cerimônia também aqui no Planalto. Vamos ver na reportagem de Thaisa Dias. Doze militares foram promovidos às mais altas patentes da carreira militar. Na cerimônia no Palácio do Planalto, eles se apresentaram ao presidente Michel Temer e ao ministro da Defesa, acompanhados de familiares. Nós temos aqui um exemplo das Forças Armadas do Brasil para o mundo. Para você ter uma ideia, de quatro em quatro anos, todos os oficiais generais das três forças são trocados. E a cada ano, 25% deles são renovados. O que quer dizer que nós temos uma força que se oxigena, que abre espaço para aqueles que começaram de baixo, crescerem e chegarem até o topo. E, sobretudo, o processo seletivo das forças hoje é altamente meritocrático e totalmente profissional. Os oficiais generais comandam as organizações militares estratégicas que compõem a Defesa Nacional. O presidente Michel Temer parabenizou os promovidos e destacou o papel das Forças Armadas na manutenção da soberania nacional e nas tarefas sociais do país. Naturalmente, as Forças Armadas contribuem, além da obrigação primeira da Defesa Nacional, para os esforços de desenvolvimento do país. Há partes de nosso território em que os militares são a única manifestação concreta da presença do Estado. E não pela circunstância apenas da Defesa Nacional, mas até por uma ação social, a chamada CISO, a ação cívico-social, não é? Prestava serviços relevantíssimos àquelas populações ribeirinhas, às populações dos sertões mais profundos do nosso país. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nos vemos às quatro da tarde, daqui a pouquinho, na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto